Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Mariana Becker e este é o meu canal, o seu canal, o canal de todo mundo. Vou mostrar o meu dia com vocês que eu tenho que estudar, então é um study vlog e vou mostrar pra vocês. Eu tenho prova semana que vem e eu vou estudar hoje pra algumas delas. No caso são, tipo, hoje pelo menos eu vou estudar pra três matérias e eu vou mostrar o que eu fiz pra vocês, então vem comigo. Comecei a estudar, tá? Eu fui pegar meu software, uma meia hora no solo. Que é importante, vitamina D. E agora eu vou dar uma organizada na escrivaninha pra começar os estudos. Gente, o que eu vou estudar por enquanto são esses três conteúdos e eu também botei aqui, que é tipo uma folhinha aqui, que é o que eu também vou estudar. Aqui já tem o conteúdo de biologia, que eu vou começar com biologia, que eu sou um pouco mais fácil. E a minha, depois matemática e depois filosofia. Eu botei matemática no meio, porque matemática tem bastante dificuldade, tá bom? Então não vai ser a última coisa que eu vou estudar. Então botei aqui e aqui tá só a ordem de que eu vou estudar, tipo, eu não vou estudar por essa ordem, vai ser por essa ordem aqui. Mas enfim, gente, eu vou começar por biologia. Esse caderno aqui, gente, que não era o que eu usava, tipo, o meu de biologia já acabou, então eu tinha que comprar um. Dez matérias da Tilibra. E ele é muito bonitinho, gente, ele é da Jolie, tipo, eu achei muito bonitinho, tá? Tem adesivozinhos e tal, eu usei um adesivo pra botar no meu controle, porque aqui fica caindo. Tá tampando. Aí, começar, vai estudar. A primeira matéria é o quê? Biologia, porque, tipo, eu amo biologia, tá, gente? E vamos começar. Eu sempre faço meus resumos, minhas revisões sempre de rosa, eu vou fazer hoje de azul, porque faz muito tempo que eu não faço. Então eu peguei canetinhas, eu gosto muito dessa ponta, tipo, ela é uma ponta cor, tipo, mas é bem pequenininha a ponta, depois eu mostro pra vocês. Aí eu peguei uma caneta de ponta fina, não é da Estabilo, tá? Não é. Aí eu peguei uma brush pen, como eu não tenho brush pen azul, eu vou usar a preta, né, porque eu gosto de fazer eletro. Caneta em gel, aí peguei uma caneta hidrográfica, uma canetinha azul bem mais clara do que essa aqui. E um post-it de marca baratinha mesmo, porque eu não tenho quanto eu de pagar caro num post-it da marca post-it. E o caderno. Eu não tenho marca testa, então eu uso a canetinha mesmo, se eu precisar agressar alguma coisa. E pra quem se pergunta, gente, essa caneta aqui que eu tô usando é em gel, é da Pentel. Eu paguei uns R$11,00 nela, tá, gente? Então, tipo, ela não foi muito cara, pelo menos eu não achei cara. Eu tenho uma, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa caneta aqui, que ela também é em gel, da, não lembro a marca, mas ela foi de quê? R$3,00. Mas ela falha muito, então eu não, tipo, não é uma caneta minha favorita, porque ela falha realzão muito a pontinha dela. Por isso que eu não uso tanto ela. Ela é da Jogar Office, aquelas marcas de post-it também. Mas ela falha muito, então eu não uso tanto ela. Então eu tô usando essa aqui, gente, ela, tipo, eu comprei ela em fevereiro. Então ela é muito boa, eu gosto bastante dela, porque ela dura bastante e não falha. Pelo menos comigo nunca falhou. Bora começar, vou começar fazendo o meu título com o meu brush pen. E aí Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. Então eu vou, tipo, quando eu tiver a prova, como é prova online, com certeza vai dar pra dar uma olhada no caderno. Então eu vou usar esse caderno, se puder usar. Aqui tá a minha anotação e aqui tá o meu resuminho. Só que eu não terminei ainda porque falta ainda metabolismo ali, né? Só que eu não vou botar no caderno, eu vou fazer em uma ficha pautada. Com certeza que não vai caber aqui, porque ali, olha aqui. Então eu vou fazer metabolismo, não vou fazer aqui, tá? Mesmo que sobrou um espaço favorável, eu não vou botar porque é esse espaço aqui, ó. Porque aqui tem coisa escrita. Então, é, tá, gente? E aí eu uso, olho a ficha e o coisa pra estudar. Tá? Aí depois eu faço exercício e vou mostrando pra vocês. Então eu vou fazer o título na ficha pautada e já mostro pra vocês. Acho que eu vou fazer esse mesmo título aqui. Gente, ó, ficou assim, ó. Olha, tá o resuminho. E aqui tá a minha revisão. E ele também. Tá, não, acho que não caberia aqui. Mas, enfim. E porque eu não queria usar outra folha também, pra não ficar desperdiçando. Aqui parece que não tem nada, tá, gente? Mas aqui tá escrita porque o azul é bem clarinho, ó. Mas, enfim, gente. Agora eu vou ver se eu tenho mais alguma coisa pra estudar pelo celular. Porque, né, eu tenho quase certeza que não é só isso que vai cair na prova. Tá? Mas a maioria deve estar por aqui. Tá bom? Que, por enquanto, é isso. Tá? E eu vou ver o que eu tenho mais pra fazer pelo celular. Tipo, eu já fiz todas as atividades pendentes. Só que eu devo ter mais alguma coisa pra estudar de Biologia. Pra depois eu começar a fazer as atividades de Biologia. Inábil, ignora que eu já vou latindo. Mas eu tenho mais coisa de Biologia pra estudar. Então, eu fui ver o dia a prova. Dia 11 a 7. Que vai cair a Introdução à Biologia. Biologia Celular e Eucariontes. É a diferenciação de Eucariontes e Procariontes. E é isso que vai cair na prova. Então, eu tenho que estudar mais coisas. Então, eu vou pegar meus livros. Porque eu gosto de usar por livros. Não sei se quanto tempo vai durar. Porque é adesivo de caderno. E agora eu vou pegar os livros. E são esses os livros, tá? A gente tem um livro que é de Biologia e Química e Física. Mas eu vou estudar Biologia. E esse livro aqui de Biologia do primeiro ano. Esse aqui era da minha irmã. E eu peguei. E ela me deu. Então, vou usá-lo. E bora. Eu cheguei a mostrar pra vocês. Mas eu fiz esse título. Ficou muito bonitinho. Eu gostei. E aí, gente. Agora eu peguei do livro. Do primeiro ano. E vou fazer, tipo. Estudar a introdução da Biologia. Porque é o que eu tenho que estudar. Então, eu tenho que estudar. Introdução da Biologia. Depois, Biologia Celular. Que tá praticamente tudo aqui. Então, vou começar. Já passou vários dias. Eu já fiz as minhas praus. Eu só vim aqui finalizar o vídeo. Tá bom? Espero que fique um intercalado grande. Pelo menos. Se você gostou, deixa muito like. Se inscreva no canal. Vou dar a editando o vídeo agora. Se eu vou em cama. Daqui a pouco eu tô indo tomar meu banho. E é isso. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. Beijo. Até a próxima.